Paz e bênção para você e sua linda família. Hoje, sexta-feira, unidos de coração para rezarmos Alexo Divino. Confia no Senhor, espera nele e ele agirá. Tenho certeza, quero profetizar na tua vida neste momento. É um momento profético, que nesta sexta-feira, Deus quer realizar maravilhas na sua vida. Sei que o que Deus tem reservado para hoje, ele vai cumprir na sua história. Então, confia no Senhor, espera nele e ele agirá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Deus, o que o Senhor tem hoje para cada um de nós, se realize, se manifeste, se concretize em nome de Jesus. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então Jesus aqui fecha o discurso do Pão da Vida com palavras explícitas, sem sombra de dúvida, de que realmente nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. Para muitos os judeus, para muitos até os discípulos, os seguidores, aquilo era um absurdo, né? Parecia uma doutrina completamente absurda. Fora, como assim vocês vão comer meu corpo, comer minha carne? Será que é uma espécie de uma doutrina canibal? Não, nada disso não. É que ele estava falando do seu santo sacrifício da cruz, que ele seria consumido. Jesus, sim, seria consumido. Totalmente entregue. Quênosis, palavra grega que seria entendida depois que é o esvaziamento. Ele se esvaziou totalmente. Sangue e água. Seu corpo foi realmente flagelado, sacrificado. No sacrifício, Jesus se dá a nós. E aí, este sacrifício, por própria instituição de Jesus, este sacrifício é atualizado em cada Santa Missa. E na Eucaristia está presente seu corpo, sangue, alma e divindade. E todas as vezes que comungamos a Eucaristia, comemos a sua carne e bebemos o seu sangue. Carne que é verdadeira comida, sangue que é verdadeira bebida, que é redenção, que é vida eterna para nós. Não é simbologia. Não é símbolo. Não é talvez. Não é se você quiser. Ele instituiu dizendo, isto é o meu corpo. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Eu posso não acreditar, não querer, não aceitar, mas isso não muda. É. Se você não crer, você não vai receber. Se você não quer, não vai receber. Mas não deixa de ser. O que ele instituiu é. Não depende do homem aceitar, acreditar para ser. Depende do homem aceitar para ele ter comunhão com isso. Agora, se ele não aceita, se ele não quer, isso não está em força de desfazer Deus. Imagina, se o homem tem esse poder de dizer, eu não quero, então não vai ser. Mesma coisa que um filho. Imagina se um filho meu dizer assim, eu não quero deitar nesse colchão. Se ele continua sendo colchão. Eu não quero ser seu filho. Se ele vai continuar sendo. Porque não é o que você quer que determina o que são as coisas. As coisas são determinadas por Deus. E ele determinou a Eucaristia. Então é muito bonito a gente poder se apropriar desta graça. É isso que devemos fazer. Nos apropriar da comunhão eucarística. Nos apropriar dessa comunhão com Deus. E é exatamente isso que ele vai dizer. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então se queremos vida eterna, vamos encontrar no filho. E encontramos o filho na Eucaristia, no sacramento, também na palavra. Encontramos nele o seu amor e a sua graça. Senhor Jesus, dentro deste evangelho, nós queremos te pedir algo muito importante. Vem nos alimentar-se. Vem nos fortalecer. Vem nos dar a vida. A vida nova e eterna. Obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade, esta bênção. Obrigado porque temos este sacramento. Obrigado porque o seu santo sacrifício da cruz se atualiza em todos os altares da Santa Missa. Obrigado, Senhor. Porque através da Santa Missa nós podemos ter acesso realmente ao teu corpo, que é verdadeira comida. E ao teu sangue, que é verdadeira bebida. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós sabemos que as pessoas têm buscado a vida. A gente vê isso o tempo todo. O tempo todo elas batem a nossa porta, nos chamam, nos mandam mensagens. As pessoas querem vida. Sabe qual é a nossa ação do dia de hoje? Mostrar às pessoas onde está a verdadeira vida. Mostra para elas que a vida está no corpo e no sangue de Cristo. Que o Senhor esteja à sua frente para te guiar, para o teu lado, para te orientar. Traz de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar. Traz de ti para te conservar na vida nova e eterna. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando vocês que é segunda-feira que começa o nosso Cerco de Jericó em Cuiabá. Lá na Paróquia Nossa Senhora da Guia, Comunidade Imaculada do Coração de Maria. Tudo preparado para vocês. Lembra que vai ter Santa Missa. Tem Santo Terço. Tem Santa Missa. Tem confissão. Tem adoração. Tem pregação com Rodrigo Ferreira. Tem orações. O Cerco de Jericó vai ser bom demais. Começa segunda 22. Vamos até domingo, dia 28. E eu espero por você. Atenção Cuiabá, Varza Grande. Toda a região. Venha rezar com o Rodrigão. Com a Missão Louvor e Glória. E com todos da Paróquia. Nossa Senhora da Guia. Imaculada do Coração de Maria. Comunidade. Vai ser uma benção. Viu? Tenho certeza que você vai receber graças. Barreiras vão cair. Milagres vão acontecer. Vem rezar conosco. Deus abençoe você. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Eu creio. O meu deserto florirá.